Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Olha essas suculentas do meu irmão. Gente, o meu irmão não gosta de plantas, segundo ele, mas eu acho que ele gosta. Essa plantinha aqui, minha mãe trouxe ela do maranhão pra mim, só que aí quando ela chegou, eu já tinha. Que ela tem lá na casa dela, aí antes de eu ter a minha, eu falava que queria muito ter uma palmeirinha rafis dessa. Daí ela trouxe essa mudinha pra mim. Só que como eu já tinha, quando ela chegou, aí ficou na casa do meu irmão. Aí ela também conseguiu com uma amiga dela, as mudinhas suculentas, aí colocou aqui junto, gente. E aí ela foi embora pro maranhão, claro, meu irmão ficou molhando aqui de vez em quando, quando dá. E elas estão aqui bonitinhas, e ele gosta de cacto. Aí tinha uma mudinha de cacto também, que ficou muito bonitinha. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá o cacto dele, como tá lindo. Olha aí, pessoal, o cacto do meu irmão, como tá lindo. Olha, ele colocou aqui nessa, era um cuscuzeiro isso aqui, ó. Aí ele tava junto ali naquela suculesa, aí ele tirou de lá e colocou aqui, ó. E tá bem lindo esse cacto. Daí então a gente foi na rua, aí ele falou assim, quero comprar novos cactos diferentes, porque eu gosto só dos cactos, gente. Eu acho que daqui a pouco ele vai estar planteiro igual eu. Aí ele comprou esse vaso, olha, e várias outras mudinhas de cactos. Olha, gente, comprou esse, esse aqui, ó, vários cactosinhos diferentes, ó. Olha, esse, esse aqui, ó, esse aqui é o orelha de Mickey. Olha, orelha de Mickey. E aí ele já tratou de tirar mudinhas. A gente vai fazer mudinha, ó, tirou a mudinha também daquele lá do cacto... Cactoelina de Falas, esse aqui também vai ser uma mudinha. Segundo ela, essas mudinhas vai ser pra quando a mãe vir e essas mudinhas vai ser pra mãe, tá? Porque aquele dali é dele. E esse aqui, ó. Então, gente, cada, cada vazinho desse aqui, ó, era R$2,50. R$2,50 cada vazinho, ó. E aí ele comprou várias mudinhas, olha. É quantos cactos diferentes? É sete cactos diferentes, olha. Essa suculenta aqui é uma suculentinha que ele deu pra mim. É uma... É uma crássula. Ela é muito bonitinha, eu acho ela linda, gente, olha. Enfim, essa aqui é a minha. Do meu irmão é só os cactos mesmo, porque ele disse que gosta só dos cactos. Então, eu vou estar plantando aqui pra ele. E aí, depois eu mostro pra vocês. Então, pessoal, olha. Já montei aqui a bacia do meu irmão. Faltam umas pedrinhas, gente, pra decorar aqui. Mas depois eles que vão comprar umas pedrinhas pra decorar. Olha como, o que vocês acham que ficou a minha bacia. Lembrando que eu tô tentando, viu, gente? Tentei me esforçar aqui, ó. Qual foi a dinâmica? Foi usar do maior para o menor, como eu vejo as pessoas falando sobre o mini jardim, né? Que se tiver uma frente, então essa é a frente, assim, né? Você vai olhar pro maior, aí os menor, ó. E ficou assim. E a gente já fez também as mudinhas, olha. Nos vasinhos que veio, a gente já aproveitou e colocou as mudinhas, ó. Esse aqui. Esse aqui eram duas mudinhas. Aí, quando eu fui tirar do vaso, acabou que separando. Aí, eu deixei uma no vasinho, ó. Esse aqui, ó. Aí, essa eu tirei as orelhinhas de Mickey e eu coloquei assim, por enquanto. Espero que dê certo. Olha, essa daqui é a do castelinho de fadas. E aí, essa outra, ó. Tirou duas mudinhas de cada. E aí, pessoal, o que vocês acharam do meu projeto? Mini Jardinha aqui com o meu irmão. Eu amei, gente. E o meu irmão também gostou. Então, esse é o segundo vaso dele, né? Já tem aquele ali que eu mostrei. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um curtir aí. E até o próximo vídeo.